Não faz, nunca mais, hoje o que você fez Não vou discordar, vejo que eu errei Jura pra mim, eu te prometo é sério Não tem outra vez Não vou mais acreditar, em tudo que você me fala Nunca mais, nem pensar Não vai ser fácil esquecer São muitas promessas, será que você pensa em nosso amor? Nunca mais, deixa acontecer de novo Jamais, nosso amor, vou deixar que chegue ao fim Não vou, meu amor, mas deixar que fique assim Não vou cair nessa, não queria tão acreditar no que você diz Não vou mais acreditar, em tudo que você me fala Nunca mais, nem pensar Não vai ser fácil esquecer São muitas promessas, será que você pensa em nosso amor? Nunca mais, deixa acontecer de novo Nunca mais, deixa acontecer de novo Nunca mais, não posso acreditar Depois do que você fez E arrependo demais, não vai mais acontecer Nunca mais, nunca mais Hoje o que você fez Não vou te escutar Vejo que eu errei Não vou mais, nunca mais Não vou mais, não posso acreditar Em tudo que você me fala Nunca mais, nem pensar Não vai ser fácil esquecer São muitas promessas, será que você pensa em nosso amor? Nunca mais, nunca mais Hoje o que você fez O meu desejo é de ter você aqui E eu não vejo a hora de ver você se entregar Eu vejo você todo dia bem ali Eu sinto aqui dentro todo meu peito sufocar Preciso também me controlar, ter calma Preciso de um jeito que me leve a te encontrar Eu gostaria de dizer tudo o que sinto Eu preciso, meu amor Eu te quero mais que tudo Vem pra mim, quero te amar Vem de pressa, meu amor Não me deixe sofrer mais Vem pra mim, quero te dar Minha vida, meu amor Com você, meu amor Com você quero ficar Eu faço tudo o que sinto Eu faço tudo pra ficar perto de ti Mas não é fácil de uma vez te conquistar Está difícil de ganhar Está difícil de ganhar o teu amor Eu preciso, meu amor Eu te quero mais que tudo Eu te quero mais que tudo Vem pra mim, quero te amar Vem de pressa, meu amor Não me deixe sofrer mais Vem pra mim, quero te dar Minha vida, meu amor Com você, meu amor Vem pra mim, quero te amar Vem de pressa, meu amor Não me deixe sofrer mais Não me deixe sofrer mais Vem pra mim, quero te dar Minha vida, meu amor Com você, quero ficar Vem pra mim, quero te amar Vem de pressa, meu amor Com você, quero ficar Vem pra mim, quero te dar Vem de pressa, meu amor Minha vida, meu amor Com você, quero ficar Com você, quero ficar Com você, quero ficar Depois de tudo Depois de tudo que esse amor me deu Já me acostumei A me sentir amado Depois do sonho que a gente viveu Mesmo sem você, meu amor Mesmo sem você, não deu pra esquecer Pra sempre estar marcado Eu te amo Eu te amo um milhão de vezes todo dia O nosso amor O nosso amor é tão gostoso Que o nosso amor não vai ter fim Pense em mim Pense em mim Pense em mim A me sentir A me sentir amado Pense em mim Pense em mim Pense em mim E me guarde no seu coração E me guarde no seu coração Pense em mim E me guarde no seu coração 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 Pense em mim Pense em mim Pense em mim E me guarde no seu coração Coração Pense em mim